Então vamos aqui falar da nomeação do procurador-geral. Eu vi ontem um vídeo seu, você falando que o presidente Bolsonaro traiu a todos que votaram nele. Você disse que tem gente da esquerda bem intencionada. Você está dizendo que o procurador Augusto Aras, que é professor aqui da ONB, professor de mestrado, doutorado, você da área jurídica, ele tem um amplo conhecimento na área jurídica, e você está dizendo que ele é um cara, na verdade, que já elogiou o Che Guevara, que elogiou o processo na Venezuela, e que isso seria uma traição. Você disse uma vez que tem que dialogar, que na verdade tem gente da esquerda bem intencionada. Então não é isso que o presidente estaria fazendo? Não é. O que eu defendo é diálogo com a esquerda e você ter uma troca de ideia saudável para elaborar a política pública. Dialogar com a oposição não significa dar o maior fuzil institucional da República nas mãos de uma pessoa que pensa diametralmente contra o que você pensa. Ainda mais quando uma das bandeiras do presidente da República foi o combate à corrupção. Como é que ele coloca o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça, e depois na Procuradoria Geral da República, um cara que diz que a Lava Jato criminalizou os políticos, como se eles não tivessem cometido crime. Não, foi a Lava Jato que colocou o crime neles. Ele mudou de opinião, não pensa mais assim. Pelo amor de Deus, ele dá opinião essa há dois anos atrás e agora, de repente, só porque virou Procurador-Geral da República do Bolsonaro, mudou de todas essas opiniões que ele tinha. Uma coisa é você mudar de alguma opinião gradualmente. A outra coisa é de tudo que você acreditava, você pensa exatamente o contrário. Ele sempre defendeu exatamente o oposto de tudo aquilo que ele vem defendendo agora. Então, o primeiro passo, dialogar não significa dar cargo para quem é de esquerda. E segundo ponto, eu falei que tem gente bem intencionada. Hoje eu vi uma manifestação da Glaze Hoffman elogiando a indicação do Procurador-Geral. Ele é de esquerda e é mal intencionado, eu falo isso com todas as palavras. Por que mal intencionado? Um cara, os próprios amigos dele, a família dele fala que não entendem como ele mudou de velocidade, assim, tão rápido assim o discurso dele para ser nomeado Procurador-Geral da República. Então, não é um cara que está lá, não, eu realmente acredito nisso, eu tenho essa linha de pensamento, etc, etc. Não, não só bastasse o Bolsonaro dar um cargo para alguém que pensa contra a Lava Jato, como também um cara mal intencionado. Quero ver, porque agora... Mas as pessoas não mudam? Tem muita, mudam, mas agora dá um twist ali, 180 graus, aí é pilantragem. Você acha que ele vai ser o que? Ele sempre anunciou que vai ser o que... Porque aí, deixo bastante claro aqui o desafio... Você acha que vai abafar a Lava Jato? Não tenho dúvida de que no âmbito do Supremo Tribunal Federal vai abafar sim. Só para deixar com bastante clareza, vamos ver se o Procurador-Geral da República denuncia o Flávio Bolsonaro. Ou denuncia políticos do Centrão, que tantos bolsonaristas criticam e falam Ah, o Kim é do Centrão, o Kim é vendido, não sei o quê. Agora a caneta está nas mãos do Bolsonaro, do indicado Bolsonaro. Na questão do Flávio Bolsonaro, o que o presidente já falou uma vez, é que ele só fala um do Flávio Bolsonaro com relação à rachadinha. Essa prática odiosa que existe, intramuros nos parlamentos. Se é vergonhoso o deputado dividir o seu salário, pegar parte do salário do funcionário dele de gabinete, para se autofinanciar e fazer tantas coisas aí que nós sabemos. E se é vergonhoso, em pleno século XXI, não podia ter mais isso no Brasil. Mas, infelizmente, tem. Mas o que o Bolsonaro disse é que só estão falando do filho dele. Não estão falando do pessoal do PSOL que faz isso, do pessoal do PT que faz isso na Assembleia Legislativa. Por que só estão atacando o filho do presidente? Porque não é o PT e não é o PSOL que estão no poder. O poder que gera crítica é o poder que traz os holofotes, é o poder que traz a atenção. E quem está no poder agora é Jair Bolsonaro, pai do senador Flávio Bolsonaro. Nenhum dos outros deputados estaduais que foram denunciados se tornaram senadores ou são filhos do presidente da República. É óbvio que vai ter uma atenção dele. É um negócio assim que, em vez dele justificar, em vez dele defender no mérito, ele fala Ah, mas e o PSOL? Ah, mas e o PT? Eu critiquei o PSOL, critiquei o PT durante minha vida inteira, né? Como se tivesse uma grande vida, uma grande trajetória. Mas desses 4, 5 anos aí de militância política, ainda sou um grande crítico. Tenho os embates, todo mundo vê todos os dias meus embates com o PT, com o PSOL, colocando a hipocrisia, colocando a corrupção dos governos petistas. Agora, não dá pra utilizar isso como desculpa pra todo o erro que você comete, né? Como o 1984, George Orwell, né? Não, peraí, gente. Eu fiz isso, mas olha, a gente tá em guerra com a Eurásia. Não, eu fiz isso, mas a gente tá em guerra com a Lestásia, né? Poderia ser bem pior se a gente perdesse a guerra. É um método autoritário de você manipular a opinião pública pra falar, olha, eu tô fazendo merda? Tô, mas poderia ser muito pior. Isso não é justificativa. É a mesma coisa quando o Lula roubava e falava, ah, o PSDB não roubava. Ou a Dilma tinha um problema lá, mas o FHC também fez. Mas isso te dá salvo conduto pra fazer também? Não dá. Isso aí é petismo com sinal impedido. Nós vamos falar ainda de reforma tributária, Previdência, mas tem um assunto que vários aqui, vários seguidores estão mandando perguntas pra nós. Estou perguntando o seguinte, você acha que o ministro Sérgio Moro continua no governo? Olha, eu acho que essa é uma baita de uma pergunta, né? Pra ver se a situação cada vez mais do ministro Sérgio Moro é de enfraquecimento. Ele entrou como super-ministro no governo Bolsonaro. Bolsonaro publicamente já desautorizou o Sérgio Moro, falou que o pacote anticrime não é prioridade, né? Publicamente, o presidente Jair Bolsonaro disse isso. E você acha que é prioridade? Acho que é prioridade, sim. Acho que, primeiro, eu tenho críticas ao pacote. Acho que muita coisa poderia ser melhorada, muita coisa poderia ser mudada. Principalmente em relação à segurança pública. Trata muito de crime de colarinho branco, de corrupção, mas pouco de segurança pública. Mas acredito que seja prioridade, sim. Principalmente pela questão da gente mudar a Constituição pra acolher a prisão em segunda instância. E outro ponto que o presidente coloca é Ah, mas ó, com todo respeito ao Moro e tal, mas ele não tava na campanha lá me ajudando, né? Como se, então, tá na campanha ajudando a dar mais legitimidade pra pauta que ele defende. Então, porque ele não estava na campanha, o presidente não deve a ele. Fica um negócio realmente patrimonialista. Mas tem uma pesquisa aí que diz que o Moro hoje... É muito mais popular que o Bolsonaro. É muito mais popular. Tem 30% mais de popularidade de apoio que o próprio presidente. É evidente, assim, o presidente da república, assim como o Lula fez na esquerda, o Bolsonaro agora tenta fazer na direita de sufocar todas as lideranças do seu espectro político pra só sobrar ele. E o ministro Sérgio Moro hoje é a maior ameaça que existe em termos eleitorais pra presidência da república ou eleição, ou uma reeleição do presidente da república em 2022. Dois! Dois! Dois!